E o Jornal da Band termina aqui. Boa noite, fique agora com o documento Band e a indústria do futuro. Boa noite pra você e a partir da semana que vem tem novidade aqui no Jornal da Band. Olha só. A partir desta segunda-feira, o Jornal da Band está de cara nova. Porque o mundo está em constante mudança e evolução. Novas fronteiras, tecnologias, descobertas. E para acompanhar, é preciso andar junto, rápido, filme. Temos uma história de credibilidade construída no respeito a quem assiste. No compromisso com a verdade, na qualidade do trabalho, na excelência da entrega. E continuaremos fazendo o jornalismo de tradição, no qual você confia. Mudando para ficar ainda melhor, mais ágil, mais presente. A partir desta segunda, 7h20 da noite, eu, Adriana Araújo. E eu, Eduardo Oineg, e a nossa equipe de jornalistas. Levamos até você a notícia necessária neste mundo em transformação. Jornal da Band. A gente espera você. Jornal da Band. 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 Tchau.